Vamos começar? Bora, senhor. Beleza. A capacidade física que a gente vai treinar hoje é de força, tá? E por conta desse tempinho que tá bem frio aí, eu vou fazer um aquecimento rapidinho, tá? Pra gente preparar o músculo. Porque pra fazer o exercício é importante a gente deixar o músculo aquecido, tá? Então a gente vai fazer um aquecimento primeiro. Depois que eu aquecer, eu tiro minha blusa. Então, ó, vamos saltar um pouco no lugar. Aqui na frente, eu vou fazer um aquecimento. Vou fazer um aquecimento. Foi pra trás. Foi pra trás. Abre e fecha. Pra frente, pra trás. Legal, agora aqui, ó, parado, girando o braço pra frente. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Agora aqui, ó. Agora aqui, ó, alternando os braços. Tá bom, legal. Vocês vão pegar os pesos aí, tá? Duas garrafinhas, dois... O livro é um pouquinho difícil de fazer, viu, Bruno? É porque a forma que segura, às vezes, você mexe o seu punho, não é legal. Você não tem... Se não tiver, faz sem... Eu acho que é melhor fazer sem a apostila aí, sem o livro, do que com o livro. Senhor? Senhor? Oi? Eu tenho perfume de perfume, pode ser? Ah, você tá fazendo propaganda aí, né? Não, não tô tampando a marca, ninguém tá me pagando. Não, tudo bem, pode sim. Caixinha de leite. Senhor, pode ser caixinha de leite. Senhor, pode ser caixinha de leite. Isso, aí, caixinha de leite. Senhor, vou roubar a ideia da Letícia também. Ah, mais uma propaganda. Tanta marca, tanta marca. Ó, a gente vai começar... Eu não posso estender muito hoje, tá? É, eu tenho. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos começar trabalhando o músculo do bíceps. Esse exercício é melhor fazer sentado, tá? Pode ser até na cama, no sofá, não tem problema. Bom dia, Júlia, Maria. Eu tinha dado bom dia já, mas acho que vocês não estavam aí. É... Ó, presta atenção no detalhe aqui, tá? Isso aqui a gente chama de uma rosca concentrada. Eu vou colocar o meu cotovelo por dentro da perna, não em cima. Por dentro. Eu vou encostar o cotovelo aqui próximo ao meu joelho, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou descer o antebraço e vou subir, ó. Importante você colocar essa outra mão aqui, ou cotovelo, e acertar a sua coluna. Não ficar com a coluna torta, tá? Faz 15 repetições de um lado, aí já passa pro outro. Faz 15 também, do outro. A gente vai fazer só 15, cada lado. Dá pra dar tempo de fazer todos os músculos. É uma série só, tá? Bom dia, senhor. Desculpa o atraso. Tá fazendo umas coisas em casa. Bom dia, Paulo. Pega aí... Dois pesos, se você tiver. Se não tiver, pode ser sem nada na mão mesmo, tá bom? Ô, Letícia. Traz o seu braço mais pra fora aqui, ó. Não aqui dentro, perto da virilha. E encaixando aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Por dentro. Tá bom, senhor? Vou fazer. Calma aí. Tá legal, Paulo. Carol, beleza aí, Carol? Tá jóia. Ó. Agora a gente vai fazer o ombro, tá? Eu quero que vocês façam isso, ó. Segura o peso assim. Nesse ângulo. Não faz isso não, tá? Abre aqui, ó. Nesse ângulo. Aí você vai estender até em cima e descer. Estende, desce. Só 15, tá bom? Importante, coluna reta, tá? Não faz uma curva assim, ó. Pode continuar fazendo e olhando. Não deixa curvar aqui não, tá? Pra não sobrecarregar a sua coluna aí, a lombar. Faz uma força, uma contração no abdômen. Que aí você consegue estabilizar a sua coluna. Foi 15. Aproveitando que vocês estão com a cadeira, com o sofá aí, com a cama. Vamos fazer o tríceps aqui, ó. Vocês vão colocar assim a mão, ó. Tá vendo como tá a minha mão? Os dedos apontados pra frente. Vou ficar com o calcanhar no chão. Eu vou descer com as costas rente ao banco. Só que eu não vou sentar no chão, tá? E vou subir e estender lá. Esse vai ser mais difícil vocês fazerem 15. Faz até... Até quanto você conseguir. Importante é não fazer errado, tá? Como eu não tô vendo as outras pessoas... Sir, dica uma cadeira que a minha tem rodinha. Ah, aí não dá. Tem que fazer numa cadeira ou num... Sir, só foi 9. Beleza, Bruno. Toda qualquer capacidade física é o que eu falei pra vocês. É treinável, né? Isso aí é a questão da força. Esse exercício é um pouco mais difícil porque você tá levantando o seu próprio corpo. A gente não tá com uma garrafinha, né? A gente tá levantando o próprio corpo no tríceps. Então, é mais difícil mesmo. Conseguiu, Carol? Fiz na câmera que tá aqui do lado, senhor. Beleza. Tá legal. Ó, a gente fez bíceps, ombro, tríceps. Vamos fazer um pra costa agora. Eu queria passar um diferente, mas... Senão, vou ter que pedir pra vocês pegarem outro material. Mas vamos aqui mesmo com as garrafinhas. Ó, vocês vão ficar nessa posição aqui, ó. Nesse ângulo, tá? Pode afastar um pouquinho as pernas. O seu braço vai ficar paralelo ao seu ombro. O braço, ele não vai pra trás, igual eu tô vendo a Letícia aqui, ó. É aqui, ó. Isso. Na mesma reta do ombro. Aí, eu vou abrir aqui, ó. Tô aqui, não precisa juntar a garrafinha, tá? Vem até aqui só. Abre e volta. Antes de encostar, você já sobe de novo. Lembra do braço na mesma reta do ombro. Isso. Corrige isso. Pode afastar as pernas um pouco pra dar uma melhor estabilidade, um equilíbrio. Flexionar o joelho, tá? Flexionar a perna, né? Vou passar uma flexão um pouco mais fácil pra vocês hoje, tá? Então, a gente vai usar a própria cadeira também. Ou a cama, ou o sofá, né? A gente vai colocar a mão aqui, ó. Vou ficar dessa forma, tá? Não é assim, né? Aqui. E vou descer, ó. Isso. Não. Tchau. 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 Ô Bruno, você achou mais fácil fazer assim? Do que no chão? É, mais ou menos, senhor. Não mudou muito? Não, é fácil, é fácil sim. Mais fácil, né? Em apoio é fácil, é. É, essa é uma forma... Mas de joelho também é tranquilo. De joelho também é tranquilo. É, então essa é uma forma que ela facilita um pouco, né? Pra você pegar o esquema de fazer a flexão. Então fica um pouco mais... A única coisa que é ruim da minha cadeira é que ela é de rodinha. Ah, tá. É o que eu tenho, então eu tenho que apoiar ela em algum lugar pra fazer. Aham. É a única coisa que... Entendi. Mas aí tem outros exercícios pra flexão também, que ajuda, né? Quem vai prestar a prova aí, às vezes está com dificuldade, qualquer coisa eu tô aqui à disposição. Ô, senhor, no aplicativo que eu uso, ele usa pra fazer contra a parede. Que eu acho mais fácil. Paredes é mesmo. Na grade, você segura ele e vai. Isso. É mais fácil ainda. Mas você tem que cada vez mais tentar aproximar da realidade, né? Do que você vai fazer no dia da prova. Então não fica assim, ó. Fica um tempo na parede, um tempo usando a cadeira. Mas até o seu corpo, o seu músculo ir acostumando com o exercício. Depois parte pro que é mesmo, lá no chão, né? Faz uma, faz duas, faz até a metade, né? Qualquer coisa eu tô aí. Se precisar de alguma dica... Oi. Oi. Porque a gente tá sentindo com mais detalhes, como fazer a flexão de joelho? Sim, sim. A gente pode um dia fazer aqui, é tipo de um teste militar na aula. Independente se vai prestar ou não, porque é atividade física. É até legal. Pra vocês mesmos se testarem e ver como que vocês estão, né? Se fosse fazer um teste físico, né? Existe teste de aptidão física pra cursos que não é militar também, né? Até porque você tem que estar bem fisicamente. Oi? Eu treino todo dia, senhor, pra IPCA. Eu corro dois quilômetros, depois eu venho e faço flexão abdominal. Legal. Você tá correndo quanto? Dois quilômetros? É. É o que a prova pede. É. É doze minutos, né? Aí tem o tempo. É. É doze minutos pra correr dois quilômetros. Dois quilômetros. Muito tranquilo, hein? Eu já corri três e duzentos em doze minutos. Mas é treino, né? É treino. Mas, ó, gente, não se contenta com o mínimo, tá? Se é dois, treina pra fazer dois e cem, dois e duzentos. Se é vinte e uma flexão, treina pra fazer dois e cinquenta, senhor. Tem cinco e duzentos aí. Dois e cinquenta, né? Feminino, acho que é mil oitocentos e cinquenta, se eu não me engano. Não, feminino é mil seiscentos e alguma coisa. Ah. Ah, sim. Tá. Eu tenho anotado aqui, mas de cabeça eu esqueci. Então, vamos fazer um pouco de exercício agora pro quadríceps, tá? É a coxa. Atenta no ângulo que eu vou fazer aqui. O meu joelho, ele não pode ir pra frente. Eu vou ficar assim, com o pé atrás, o outro na frente. O meu pé de trás, ele fica na ponta do pé. O da frente, fica o pé inteiro no chão. Eu não posso fazer isso aqui com o meu joelho pra frente lá, ó. Eu tenho que manter esse ângulo, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descer aqui, ó. Como se eu fosse tocar o meu joelho no chão, ó. O de trás. Mas o joelho não chega a tocar o chão. Ó, o joelho da Letícia tá indo pra frente, ó. Observe aqui, ó, Letícia. Esse joelho meu, ó. Ele não vai fazer isso aqui, ó. Ele vai manter aqui, ó. Ó. Ah, eu faço um monte desse. O aplicativo que eu uso pede pra fazer. O aplicativo também? É. Esse, no aplicativo, tem que fazer sete, dez pra cada lado. Ah. Tem bastante aplicativo de exercício, é... A única coisa importante é vocês prestar bem atenção nos detalhes, tá? A única diferença do aplicativo é que não tem a pessoa pra tá corrigindo, né? Então, presta bem atenção nos detalhes. Que é importante. Sor, e quantas dessa? Faz quinze cada coxa, tá? Tá. Eu vou fazer o máximo que eu consigo porque eu tenho um problema no joelho, então é meio mais... Ah, tá. Tudo bem, Carol. A próxima vez que eu passar os exercícios de força, eu vou passar mais um diferente pra coxa, pra vocês. Esse exercício aí, eu poderia tá segurando os pesos também, vocês poderiam tá, né? Aqui, né, eu posso pegar as garrafas, é que esse vidrinho de perfume aí não pesa quase nada, né? Mas assim, se fosse pra forçar, era bom pegar um peso maior, né? E eu segurar o peso aqui, né? Segurar o peso aqui, ó. Porque aí, no momento que eu estiver descendo e subindo, eu tô fazendo uma força pra resistir na descida, né? E uma força pra subir. O músculo, basicamente, ele faz o quê? Ele encolhe e estica. Encolhe e estica, né? Agora, a gente vai fazer um de panturrilha. De panturrilha, não tem muito exercício diferente pra fazer, assim, em casa, né? Então, o que a gente vai fazer? Em pé mesmo, vocês podem usar até a cadeira aí, ó. Ou não, ficar na ponta do pé e descer. Quinze vezes. Legal, vamos fazer agora. A gente tá fazendo uma série só, tá? De cada exercício. O ideal seria fazer pelo menos três de cada, mas é por conta do tempo aí, eu tô... Mas a gente vai fazer... Eu quero fazer um pouquinho de alongamento no final também. Então, agora vocês vão sentar no chão. Vamos fazer exercício pro abdômen, tá? Tá? Ó, as mãos no chão, assim, ó. Com os dedos apontados pra frente. Vamos manter o nosso tempo de quinze. Se vocês não conseguirem, faça o tempo que vocês conseguirem, tá? A perna totalmente estendida, tá? Coxa e perna, né? Estendido. Eu vou levantar aqui e vou contar até quinze. Contrai o abdômen. Pode fazer. Pode fazer. Beleza? Ó, agora vai fazer o seguinte. Na mesma posição, só que agora eu vou alternar as pernas, ó. Conta até quinze devagar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Perna estendida ainda. Agora vocês vão elevar um pouco mais a perna. Até você tentar aproximar aqui do seu corpo. Aqui, ó. Esse é mais difícil, hein? Perna estendida. Esse é um pouco mais difícil. Eu acho que esse não vai não, hein? Eu tenho 20 quilos só de cada perna. É peso, hein? Detalhe, viu, gente? Todos esses exercícios que a gente tá fazendo agora de abdômen, eu poderia tá com aquelas... Como te chamo? Esqueci o nome do negócio. Que coloca na perna aqui, ó. É uns pesos que você enrola assim. Peso? Tornozeleira? Tornozeleira, isso. Tornozeleira. Tem de um quilo, dois quilos, três quilos, quatro quilos, cinco quilos. Então, você pega uma de cinco quilos, aumentaria mais cinco quilos cada perna, mais dez quilos, né? Forçaria mais ainda. Bom, agora a gente vai fazer aqui, ó. Perna estendida. Agora você vai encolher, trazendo a coxa pro peito. Ó. Encolhe, estende. Sem tocar o calcanhar no chão. Isso aí. Tenta quinze também. Se não der, não tem problema. É só uma meta aí pra gente tentar, né? Legal, agora a gente vai fazer aqui, ó. Abrindo e fechando. Sem tocar o chão também, tá? Senhor, eu não posso fazer isso não. Oi? Não posso fazer isso não. Tá, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Mais um só aqui. Acho que aí a Letícia também não vai poder. cruzando agora, ó. Bora, Brunão! Pode fazer bater no palmo ainda, ó. Você tá doido, senhor. Não tem sua condição física, não. Mas vai ter um dia. É só treinar, pô. Aê, Carol. Segura, Carol. Contrai o abdômen. Tá bom. Vamos evoluindo. Vamos evoluindo. Ó. Tentam memorizar. Eu tô colocando quinze aqui, né? O dia que a gente fizer novamente, tenta lembrar dessa quantidade que você... Ah, eu consegui fazer oito da última vez. Tenta fazer nove na próxima. Vai colocando metas, sabe? Eu gosto de fazer isso. Sempre... Ah, hoje eu... Eu não gostei de fazer nenhum certo, senhor. Só alguns, um pouquinho. Então, vai ter que sair algum certo aí. Ó, você mesmo é um exemplo disso. Não conseguia fazer uma flexão. Eu lembro até hoje, né? Você me mostrando na escola. Hoje você consegue. Isso daí só tem lado positivo pra isso, né? Você melhorou sua força, né? É isso aí, hein? Bom, gente. Vamos só alongar um pouquinho. A gente já tá aqui no chão mesmo, ó. Estende lá, ó. Mais uma. Tenta alcançar a ponta dos pés. Vamos ver. Ah, isso aí a turma consegue, né? Aí o ideal é tentar levar a cabeça no joelho. Eu não consigo. Mas segura aí. Conta até quinze, tá? Aê. Cruza aqui, ó. O pé inteiro no chão. Puxa o joelho pro seu peito. A gente tá alongando o posterior da coxa aqui, ó. Deixa a ponta do pé, ó. Virada pra você, tá? Eu poderia segurar aqui e puxar aqui ainda, né? Tem várias formas de fazer. Troca. Troca. Puxa atrás, ó. Faz um L aqui e leva as mãos lá na ponta do pé. Tenta levar a cabeça no joelho. Troca. Pode ficar aí mesmo, ó. Puxa um pouco o braço aqui, ó. Faz uma perna de índia aí, ó. Coluna reta, tá? Ó. Mantenha a coluna reta. Não deixa ficar corpundo assim, ó. Cotovelo seu, Bruno. Na altura do seu outro ombro. Não deixa o braço caído, não. Puxa aqui em cima. Troca. Troca. Aê. Puxa agora aqui atrás. Troca. 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 Aí, agora aqui, ó. Outro lado. Pra cima. Contraia o abdômen, tá? Pra manter a coluna reta. Pra baixo. Cola o queixo no peito. Ó, a última aqui, só porque o chão tá gelado, hein? Deita no chão aqui, ó. As mãos próximas, aqui. A gente vai alongar a lombar, tá? E eu vou levantar aqui, ó. Empurra o abdômen pro chão. Como se o seu umbigo estivesse tentando encostar no chão. Vai empurrando assim, ó. Braço estendido. Conta até 15 aí. Aí, ó. Aqui mesmo, você levanta e faz isso aqui, ó. Senta no calcanhar. Estende o braço lá na frente. Ó. Olha pro chão. Estende lá. Vai tentando andar com os seus dedos pra frente. Pra esticar mesmo. E colar todo o seu corpo na sua coxa. Peito, abdômen. Legal. podia ser só isso, né ficar assim, de boa, assim alongamento não, alongamento é bom ó, semana que vem semana que vem a gente vai fazer exercício de equilíbrio aí eu já vou deixar meio que avisado vocês, tá tenta ver se vocês conseguem aí um pedaço de de madeira, de toco de madeira, se não tiver pode ser a própria apostila o único problema é que a apostila ela pode escorregar e sair a folha fala Paulo cabo de vassoura é, o cabo de vassoura dá pra fazer também exercício de equilíbrio mas o o tronco que eu tô falando pra vocês é porque vocês vão fazer isso deixa eu pegar rapidinho eu tenho um tijolo aqui, ó, vou fazer com tijolo vocês vão ficar em cima vocês vão ter que subir em cima que a gente vai fazer exercício de equilíbrio tá ok, senhor a gente vai arranjar alguma coisa aí beleza aí, em último caso pode ser a apostila mesmo é só ter cuidado então tá bom, senhor tá bom? bom final de semana pra vocês você também, senhor muito obrigado até semana que vem tchau, obrigado eu valeu, falou tchau tchau